E todo mundo gosta de uma mudança rápida, né? Principalmente com o corpo. Você tá querendo entrar naquela roupa que você já não usa há muito tempo e gosta? Você tá querendo colocar um biquíni, começar a desfilar na praia e na piscina? Então, olha só a programação especial que o Estetic Line reservou pra você. É o SOS Estetic Line. Resultados rápidos. Eles agregaram uma série de tratamentos e ginástica pra você sentir um resultado muito mais rápido. Olha o que é bom, gente. Tem dois tratamentos de ultrassom, dois de Green Mood, que é um tratamento revolucionário de desintoxirredução. Você vai sentindo a perda de medidas. Tem dois de eletrolimpoforese, dois de pressor, dois de enrijecimento, duas massagens, que além disso é super relaxante. Você sai daqui outra. Dois de skin e mais. Qualquer programação que você faça, mesmo essa, você tem também o bronzeamento grátis. Além disso, tem dois meses de ginástica pra você manter o condicionamento e se sentir muito melhor. Agora, com certeza, com o resultado rápido que você vai adquirir, você não vai parar mais. É isso que é interessante. Você precisa do incentivo? O Estetic Line dá pra você. E você faz tudo num lugar só, viu? Faz os tratamentos, faz a massagem, faz também a ginástica e toda essa aparelhagem moderna aqui num lugar só. Agora, o preço, fiz uma surpresinha pra você. Duas parcelas de R$ 99,00 por todos esses tratamentos que eu acabei de passar e mais dois meses de ginástica. Gente, não é muito bom esse preço? Você pode até fazer uma pesquisa. Quanto você pagaria num mês de ginástica, numa academia normal? Duas parcelas de R$ 99,00, você tem tudo isso aqui no Estetic Line. Vai perder tempo? Então, não. Ligue aqui pro Estetic Line 530-8230 e 531-3844. E fica muito bem localizado, fica em Moema, de qualquer ponto da cidade, você chega fácil, fácil aqui. SOS Estetic Line 530-8230 e 531-3844. Mas tem que ligar agora e se inscrever. Não perca mais tempo, hein?